Gente, por favor, vamos conversar, vamos conversar? A madame fez mal pra muita gente, agora tá na hora de pagar. O plano de Inês deixou a vida de Beatriz em suas mãos. Você tá solta. A assassina aqui é você, eu nunca matei ninguém. Até hoje. Para com isso! Desgraçada, para com isso!